Sejam bem-vindos à Maratona Aprendendo a Dirigir Sem Medo com a Isa. Pra você que quer aprender a dirigir, que tá fazendo o processo da autoescola, que já tem habilitação mas ainda não dirige, serão diversos vídeos toda semana. E pra você participar é facinho, é só você clicar no botãozinho aqui do lado e se inscrever pra você receber todas as informações e as notificações dos vídeos que serão em sequência pra você melhor entender. Então chega de enrolação e bora lá aprender! Música Nós já falamos na aula do giro do volante que o volante obedece da seguinte forma, se você quer se movimentar pra frente, pra esquerda, você gira o volante pra esquerda. Na marcha ré é a mesma coisa, se você tiver com a marcha ré engatada e você quiser se aproximar da direita, você vira o volante pra direita, se quiser da esquerda, vira o volante pra esquerda. Porque a frente do seu carro passa a ser a traseira, mas mais especificamente nessa aula nós vamos tratar de quais são os cuidados e quais são os perigos de você utilizar essa marcha, porque essa marcha é a marcha mais perigosa do carro, porque ela é a marcha mais forte do carro. E por conta da falta de visibilidade, ou da pouca visibilidade que a gente tem aqui de dentro, pra enxergar o que tá acontecendo lá atrás, ela se torna uma marcha mais perigosa e a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Primeiramente eu vou mostrar aqui de dentro pra vocês quais são esses cuidados e como fazer, como proceder aí na manobra de ré. Depois eu vou mostrar do lado de fora como é que funciona, tá bom? Então eu quero primeiro fazer uma aproximação do meio fio, tá? A traseira do meu carro eu quero que ela se aproxima do meio fio. Mostra lá como que a traseira tá afastada da guia do meio fio. Tá vendo? Então eu quero fazer a aproximação. Se eu quero fazer a aproximação, o que eu vou fazer aqui primeiro? Engatar a marcha ré. A reta é pra direita, tá? Porque eu quero aproximar da direita. Embreagem, marcha ré, ó. Nós já aprendemos na troca de marcha a posição da marcha ré. Vou abaixar o freio de mão, então meu pé vai pra onde? Pro freio. Abaixei o freio de mão. Eu vou virar o rolante pro lado onde eu quero aproximar. Que é o lado direito. Essa manobra é uma manobra... Como é uma manobra que exige muito cuidado, o que vocês vão fazer? Meia embreagem e o freio. Pra fazer bem devagarzinho, tá? Eu quero que vocês observem agora como que a traseira vai aproximar do meio fio. Essa visão vocês vão ter pelo retrovisor. Eu virei todo pro lado do meio fio. Já engatei a marcha ré. Vou achar o ponto da embreagem. Ó, já achei. E vou tirar o pé do freio. Agora, olhando o retrovisor... Ó, vocês vão ver como que tá aproximando. Quando me aproximar, eu paro novamente, ó. Freio a embreagem, parei. Agora, nesse momento, você faz o quê? Eu quero que a frente se aproxime de lá, né? Eu continuo de marcha ré. Eu viro o rolante todo para o outro lado. Continuo com a seta ligada. Continuo olhando os espelhos retrovisores. Que o mais importante é você sempre olhar o espelho retrovisor, que é a sua visão. Meia embreagem. Tira o pé do freio. Nem vou botar o pé no acelerador pra você entender que eu só tô usando meia embreagem aqui, tá? Agora, mostra na frente também como que ele tá se alinhando, ó. Mostra lá no retrovisor agora. Ó, como é que ele tá se alinhando. E vai chegar o momento que você vai ver o meio-fim todinho, ó. Mais um pouquinho. Exatamente essa visão que eu quero. Porque essa visão é a que me dá a certeza que o veículo está alinhado junto ao meio-fio. Que eu consegui fazer a manobra de ré devagarzinho, aproximar a traseira dele do meio-fio e conseguir alinhar ele junto à guia da calçada. Meu volante já tá todo virado. O que eu vou fazer, ó? Não é uma volta e meia? Então, eu vou alinhar aqui. Alinhei o volante. Ponto morto. Freio de mão. Manobra de ré executada com sucesso. Agora eu vou mostrar pra vocês a visão lá de fora. Então, vamos lá, gente. Ó, agora com a câmera lá fora pra vocês verem essa aproximação, eu quero aproximar a traseira do meu veículo. Né? Eu quero dar, fazer uma manobra de ré e colocar a traseira do meu veículo próximo da guia da calçada. Seta pra direita, que é o lado que eu quero virar. Viro o volante todo pra onde eu quero me aproximar, que é a direita. Minha traseira passa a ser a frente do veículo. Embreagem. Marcha ré. Pé no freio, abaixo o freio de mão. Seta desarmou, arma de novo. Meia embreagem. Meia embreagem. Tiro o pé do freio. Olhando o retrovisor e deixando-me se aproximar. Me aproximei. Viro o volante todo para o outro lado. Continuo na marcha ré. Meia embreagem. Tiro o pé do freio. Olhando o retrovisor. Até eu ver o meu fio todo do retrovisor direito. Agora eu vi. Freio embreagem, parei. Alinho o volante. Ponto morto. Freio de mão. Consegui executar a manobra de marcha ré com sucesso. Veículo alinhado. Viu, gente? A manobra de ré é uma manobra que exige cuidado. Não é uma manobra muito difícil. É uma manobra que você não vai fazer em distâncias muito longas. É apenas em pequenos espaços. Exatamente para poder corrigir alguma coisa que ficou um pouquinho torto e tal. Ou para sair ou entrar da garagem. Enfim. Manobra de ré tem que ser feita usando os retrovisores. E tudo bem devagar. Só meia embreagem e freio. Porque é a marcha mais perigosa. É a marcha mais forte. Então, comecem a fazer essa manobra de aproximação para vocês sentirem a marcha ré. Depois a gente vai evoluindo para manobras mais difíceis. Tá bom? Fiquem ligados que na próxima aula tem muito mais.